Então tá, ué, vamos lá, eu acho que a razão principal ali desse convite e tal, até foi por causa daquele vídeo ali bem humorado que vocês fizeram ali, daquela discórdia lá de quem quer fazer up ali, que eu, assim, vamos lá, não existe ninguém certo e ninguém errado, todo mundo é dono do seu dinheiro, o importante é você ser feliz, certo? Mas, dentro do portfólio de produtos da CF, a gente acaba pegando um público ali que, cara, que quer modificar o carro, que não quer nada extremo, que quer ter o mesmo nível de manutenção original e beleza, é isso aí. E a gente para ali nos 160 cavalos de roda que eu falo, amigo, mais do que isso, mais do que isso, eu vou ter que subir o torque, porque daí a turbina é pequena. Vai ser amigo dos clientes a vida inteira. É, os caras vendem o carro, troca, volta de novo. Churrasca, todo mundo junto, feliz, é isso aí, cara. E aí vai, só que aí o pessoal já veio matando a pau, falou que o que o pessoal quer é isso, como diz o ADG, é aquilo. O que é que o pessoal quer, tal? É aquilo, né, cara? Não tem jeito, né, cara? A graça do mundo racing, né, sempre foi, sempre será aquela coisa do Davi Golias, né? Olha, eu tenho um carrinho aqui, menosprezado, oprimido pela sociedade, agora eu vou me vingar, né, cara? Então, o Up, ele traz isso aí, né, cara? Porque, primeiro, que a gente sofre um bullying do caramba, mas o bullying do Up não é nem por causa do carro, é por causa dos donos, velho, emocionadão, que, às vezes, eu compro umas brigas que, nossa, né, cara? Tem uns vídeos que dão motivo pros caras, né, sofrerem isso aí também, mas a graça é sempre isso, né, cara? O cara quer de Up fazer a coisa acontecer, né? Então, o cara quer sempre mais. E aí, é um caminho sem volta, eu falo que é o caminho das drogas, né, mano? Você vai querendo cada vez mais, e se você for dando, o cara vai aceitando, né? E tá achando é bom. Que nem bomba de academia, né, cara? Não tô viciado, não. A hora que eu quiser, eu paro. Faz o exame, não, o fígado tá bom ainda, não, aumenta a dose, é isso aí. Então, acabou pegando um pouco desse público aí, porque... E você falou, aumenta a dose. Até onde tá chegando a dose da Torque One, nesses três cilindros? Então, cara, nos três cilindros, ó, o último que a gente mediu em dinamômetro foi o meu e o do Guaraná. Os dois deram muito parecido, né? O do Guaraná deu 348 de roda... O quê? 348 de roda com 45 de torque, no ponto zero. Tirou, cara. Pera aí que eu até engasguei. Isso é Servitec? Isso era um dinotron, mas é um dinotron, não é tão feliz, não. É um dinotron que eu acho ele um pelinho mais feliz que o nosso lá, mas é um dinotron bem próximo da realidade, até. Não é um dinotron felizasso, não. Eu vou te fazer uma proposta ao vivasso. Podemos gravar um vídeo junto lá, passando esse carro lá? Podemos gravar um episódio do ranking ali com um três cilindros ali, porreta? Bora, bora lá. Pode? Opa. Então bora, a gente tá aqui feito o compromisso, nós vamos trazer aqui pra ver... Vamos lá. Né, se... Rapaz, quantos cavalos de roda? Esse deu 348. Quer dizer, vai virar o novo meme do Civic SI, né? Que o pessoal pergunta pra mim, você já viu aí? Você já deve ter visto esse, que o pessoal me pergunta se eu gosto de Civic SI. Eu falei, eu não gosto, não. Mas por que você não gosta? Eu falei, como é que eu explico pra um cliente meu de GTI que um Civic SI com 0,5 de pressão empurrou a janta nele? Faz, faz. É difícil. Agora, se um Civic SI com 0,5 de pressão empurra o bambu pra dentro do GTI, como é que se explica um up TSI? O que que tem nesse carro ali? Essa é, logicamente, muita... Aí não é 0,5, aí é muita pressão, mas o que que... Quanto gasta pra fazer uma preparação dessas tal? Cara, relativamente, né? Não sei se é caro, se é barato, mas uma preparação dessa daí gastou uns 40 conto pra fazer. Gastou uns 40 mil pra fazer esse carrinho do Guaraná. Só? Só. Ó! Os caras vão te ligar lá, então. Não é, turbina é comum, não tem nada de... É mesmo? Nada da nada. Receitinha simples e rende assim? É simples, é. É que também não é biela forjada, é só três, pistão é só três. É mais barato. Já, é uma economia ali. Quer dizer, se fosse fazer o quatro cilindros, já não era 30, já era 40 de cara ali. Se fosse a BM6 caneca, era o dobro do preço da receita. Então, tem tudo isso aí também, né, cara? Então, acaba que não é tão exorbitante assim. E é um motorzinho que ele já aguenta bem. Então, a maioria, por exemplo, dos ups que a gente monta, tem esses estágio 4, por exemplo, que ele tira aí 210, 220 de roda, ainda usa pistão original, né? Ele aguenta bastante. Então, acima disso aí que a gente começa a colocar pistão forjado, cilindro forjado, porque aí o cilindro começa a não aguentar mais também e tal. Mas não é nada tão extremo assim. Não, não é. Você vira pra mim e fala que 350 de roda num 3 cilindros não é nada tão extremo. Proporcionalmente é. Não, proporcionalmente é. Sabe o que acontece? O problema é que tudo se acostuma, né, cara? Então, assim, qual que é o grande lance? Eu já acostumou-se a fazer up estágio 4 com 210 de roda, por exemplo, e já virou uma coisa que vem normal, os caras falam assim, mas não tem mais, isso é pouco. Cara, é o dobro da potência. É o dobro. No dinamômetro nosso dá 105. No dinamômetro nosso dá 105 de roda. Então, você fala que 210 já é o dobro. 220 já é o dobro e mais um pouco. Mas já virou pouco. Por quê? Porque a régua, a referência já deu uma acostumada. O povo acostumou que 200 cavalos de roda num up já não é muita coisa. Então, acho que por conta disso também, de estar toda hora no dia a dia convivendo com esse carro o tempo todo, acaba que às vezes eu não me impressiono também de falar 350. Mas, acho que se há dois anos atrás falasse isso aí, acho que nem eu acreditaria que chegaria tanto com o motor aguentando, né? Esse carro está um ano rodando, rodou um ano aí, tranquilão. Caralho! Sem abrir o motor, né? E esse aí é o recordista mundial lá? É, do 100 a 200, é. É, é, é. Quanto fez ali o 100 a 200? 7-0. 7-0. Para a galera que não está acostumada ali, eu tenho certeza que você já deve saber de cabeça isso, mas fala um outro carro ali para a galera que faz um 7-0 ali, só para a turma entender o quão rápido é um Up TSI que faz 7-0. Fala um carro aí que faz 7-0. Pode ser mexido ou pode ser original? Porsche Carreira estágio 2, uma BM 235, estágio 3. Você já parou para pensar, Pedrão? Um Up TSI te empurrando a janta, você não acarga numa Porsche. O Celso, o nosso amigo Celso está lá, vem um Up TSI e fala assim, ó, o senhor dá passagem para mim, com licença? Aí ele fala assim, ah, velho, não. E aí ele empurra. Então, aí esse é aquele aquilo que o ADG fala. É, o que eles querem é isso, entendi, é isso. Entendi, entendi. Agora eu estou entendendo, estou tendo uma imersão no mundo dos três cilindros hoje. É, é bem isso. Putz, que da hora, velho, que da hora. Bom, então tá, esse pacotezinho então é comercial? Dá para ir lá? Não é comercial? Não, não é comercial porque senão vai me dar muita dor de cabeça. Por exemplo, esse carro foi um protótipo que a gente fez para ver até onde ia aguentar. Milagrosamente aguentou até muito mais do que a gente esperou que aguentaria. Mas se eu pegar isso para fazer comercialmente, cara, é complicadíssimo, porque existem clientes e clientes, né, cara? O melhor cliente é aquele que não quer muita coisa. Aquele que quer tudo que dá e mais um pouco, é uma grande chance de um cara desse aí, às vezes, não entender o momento que se um carro desse quebrar. A gente está falando, pô, 350 de roda no 1.0, é o equivalente a eu pegar um Jetta e colocar 700 de roda. 700 de roda. No Jetta parece muito, né? Parece, dá a impressão que é até mais do que no Up. Nossa, 700? É. Meu Deus! E se você pegar num 3.0, é dois... Mil e pouco. Mil e pouco. Então, assim, quem que vai entender isso aí? E outra, quanto de dedicação você tem que ter num carro desse para manter ele sempre ali naquele vigor, sempre ali, que nem arrancada, o cara põe mil cavalos no AP, mas ele vai lá, dá três aceleradas, ele para, desmonta o motor, olha tudo, revisa, troca tudo, faz isso. E agora a gente está falando de rua, né, meu? O cara vai acelerar e quer que se dane. Ele viu uma retinha aqui, dá o pé e deixa arrastar tudo. Então, é complicado o cliente entender tudo isso aí também, né? Então, por exemplo, esse carro é do Guaraná, amigo meu, brother, já teve um monte de... Teve AP raiz, teve Audi Turbo, já sofreu acidente, já capotou, já está... Esse aí já está escolado. Está bem, é, está bem amaciado já. E aí, então, o cara entende de boa, a gente faz, testa junto, vibra, né, e vê a graça do negócio. E o meu, eu tenho o meu carro lá também, feito no mesmo nível, a mesma preparação, mas o meu fica lá parado, de vez em quando eu dou um rolezinho, vou numa prova de arrancada, faço alguma coisinha, mas também não fico usando o dia inteiro, abusando direto, porque senão tem milagre, né? Claro, claro. E comercialmente falando lá, qual que é o pacote mais forte lá? Estágio 4. E quanto vem isso aí? Cara, estágio 4, hoje os mais fortes, com turbininha um pouquinho maior, já vem 230 de roda. Legal. Esse é o top, vamos dizer assim. Isso aí já com motor, acredito, com motor aberto, né? Isso, já com biela forjada. Já com belinha forjada. Aliás, assim, acima de 165 de roda, você fala 165, lá eu falo 165, acredito que seja até a diferença de dinamômetro. Aí eu já não faço sem pôr biela forjada. Ah, é melhor ir pelo caminho da segurança, né? Até porque depois que diz biela, acabou o bloco, né? Aí sai mais caro. Aí sai muito mais caro, né? Porque aí vai ter que comprar um motor, vai ter que mexer com documentação, vai ter que... Cara, aí, enfim, aí gastou três vezes mais. Vale a pena pagar para ver, não? Não, não vale. Não vale. Vale a pena pagar.